Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pouca de capacidade, em tacar forte nas novas Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212V, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode, pode, tripitezi na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 tripitezi na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama